O curso desta semana é sobre direito constitucional e as competências do Poder Judiciário Brasileiro. As aulas são ministradas pelo professor Francião Santos. Ele fala dos entes federativos competentes para manter a organização do Poder Judiciário e muito mais. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu amigo estudante de direito, minha amiga estudante de direito, tudo bem? Eu sou o professor Francião Santos, professor de direito constitucional. Eu estou aqui hoje no Saber Direito para debatermos, comentarmos, estudarmos disposições afetas ao Poder Judiciário. Poder Judiciário é um tema tão importante, principalmente para você estudante de direito, está querendo fazer o seu exame de ordem, você que presta concurso público, sabe que Poder Judiciário é um dos temas recorrentes. Então, é preciso estudar as suas disposições. E o que eu trouxe de forma específica hoje é o Poder Judiciário, a sua organização e as garantias constitucionais. Ok? Sou professor de direito constitucional, lei orgânica do DF, moro aqui no Distrito Federal, é uma honra muito grande estar ao longo dessa semana comentando e debatendo esses temas importantes do direito constitucional, principalmente Poder Judiciário. Antes de começarmos a falar sobre o Poder Judiciário, é importante estabelecer aqui diretrizes para o nosso estudo. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos falar sobre esse Poder Estatal. E aqui é importante você saber que o Poder Estatal, ele é uno, ele é indivisível, pertence à República Federativa do Brasil. E aí, os poderes, qual a Constituição se refere? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. É importante que você tenha em mente que, na verdade, são funções, funções estatais. Ok? Uma função executiva, administrativa, uma função legislativa e uma função jurisdicional. E aqui, meu amigo, fica muito mais fácil de você poder entender e compreender o que o legislador constituinte originário quis dizer, quis elencar ao longo do texto constitucional partindo dessa premissa, dessas atribuições, dessas funções de cada um dos poderes. O Poder Judiciário, que você já sabe, ele exerce uma função típica jurisdicional. Função típica, né? Muita gente se depara com essas situações aí em concurso público e tem muita dificuldade. Não tem dificuldade, não. Fique tranquilo. O que seriam as funções típicas e atípicas de cada um desses poderes? Função típica é aquela função exercida com preponderância por cada um dos poderes. Por exemplo, o Poder Executivo, ele exerce a função típica de administrar. O Poder Legislativo, ele exerce a função típica de legislar e fiscalizar. E o Poder Judiciário exerce a função típica jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto, dirimindo os conflitos e substituindo, em alguns casos, a vontade das partes pela vontade do Estado. Professor, por que você falou em alguns casos? É importante você saber que o Poder Judiciário, ele exerce tanto essa jurisdição contenciosa como a voluntária. Numa contenciosa onde eu tenho a lide, aí sim, o Estado vai dizer o direito e vai substituir a vontade das partes pela vontade dele, do Estado. Contudo, numa jurisdição voluntária, as partes convencionam. E aí vai caber ao Poder Judiciário apenas homologar as respectivas decisões. Voltando a falar sobre funções típicas e atípicas, a função exercida com preponderância pelos respectivos poderes, nós chamamos de funções típicas. A partir do momento em que um poder exerce a atribuição de um outro poder, que seria típico de um outro poder, aquele vai exercer uma função atípica e aí a gente precisa analisar a natureza de cada uma delas. E aí você que está estudando para o exame de ordem, para concurso público, já se deparou com certeza com várias questões, falando sobre funções típicas e atípicas dos respectivos poderes. O Poder Judiciário, que é o nosso tema de hoje, ele exerce a função típica que nós comentamos, aplicar a lei ao caso concreto, substituindo em determinados casos a vontade das partes pela vontade do Estado. Mas ele também exerce as funções atípicas de natureza legislativa. Por exemplo, ele elabora, os tribunais têm a competência, nós vamos estudar isso hoje, artigo 96, inciso 1, de elaborar os seus próprios regimentos internos. Então, a partir do momento em que o tribunal elabora um regimento interno para dispor sobre a estrutura, o funcionamento, a organização do respectivo tribunal, ele está exercendo uma função atípica de natureza legislativa. Mas o tribunal também exerce uma função atípica de natureza administrativa. A partir do momento em que organiza o seu quadro de pessoal, a partir do momento em que organiza, dá férias aos magistrados, faz concurso público para as carreiras da magistratura, dos servidores, está exercendo uma função atípica de natureza administrativa. Então, é importantíssimo você ter isso em mente, separar as funções de cada um desses entes. Como o nosso tema é poder judiciário, eu vou deixar poder executivo, eu vou deixar poder legislativo e aí vou me apegar, nós iremos nos apegar, eu e você, ao poder judiciário. E, gente, o que é importantíssimo saber acerca do poder judiciário? Como eu disse, ele exerce essa função típica de aplicar a lei ao caso concreto. E, para isso, ele vai exercer essa função jurisdicional, a jurisdição. O que é importante você saber sobre jurisdição? A jurisdição, ela tem três características, são as características que nós digamos, assim, norte para o nosso estudo. A primeira característica do poder judiciário, para o exercício dessa jurisdição, LID. A LID, você já sabe, aí dos seus cursos de processo civil, aqui mesmo, no Saber Direito, nós temos excelentes professores, já comentou para você que a LID é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. E aqui você vai ficar muito atento a essa situação. A LID, ela tem que ser levada ao poder judiciário. E aí surge uma outra característica, que é justamente a característica da inércia. O poder judiciário, para poder aplicar a lei como regra, precisa ser provocado, minha gente. Ele precisa ser provocado, ele precisa tomar conhecimento daquela situação. Professor, sempre ele precisa ser provocado e aqui você tem que tomar cuidado. Essa regra não é absoluta. Por quê? Há possibilidade do poder judiciário, sim, agir de ofício. Em determinados casos, o poder judiciário age de ofício. E aí nós temos vários exemplos, tanto no Código de Processo Civil, como no Código de Processo Penal. Para trazer um exemplo, há possibilidade de juízes e tribunais, conforme previsão do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, do poder judiciário conceder ordem de habeas corpus de ofício. Então, a exceção é ele agir de ofício, mas a regra é esse princípio da inércia. A terceira característica do poder judiciário, também muito importante, é a característica da definitividade. As decisões proferidas pelo poder judiciário, elas se tornam definitivas ao transitarem em julgado, ou seja, quando não se cabe mais recurso. Eu não posso levar ao poder judiciário matérias que já foram julgadas, que já foram apreciadas, salvo, claro, a hipótese de ação recisória, mas, a priori, não tem o vício de validade no processo, transitou em julgado, aquela decisão se reveste de definitividade. Ao contrário do que acontece na esfera administrativa. As decisões administrativas, e aí você já sabe, como bom estudante de direito, elas podem ser revistas, podem ser apreciadas pelo poder judiciário. Então, essa possibilidade das decisões administrativas de definitividade, eu não tenho, não há essa possibilidade hoje no nosso ordenamento jurídico, porque eu posso, sim, levar questões que já foram decididas no âmbito administrativo para conhecimento do poder judiciário. Lá na Europa, no contencioso administrativo, as decisões administrativas, em alguns países da Europa, elas se revestem, sim, da definitividade, mas o nosso constituinte originário trouxe essa característica do nosso ordenamento jurídico, em que o nosso administrativo, as nossas decisões administrativas poderão, sim, ser revistas pelo poder judiciário. Então, isso é importante. LIDE, a LIDE é uma das características, ok? A inércia e a definitividade, revestem aí essa atividade da jurisdição, vão estar afetas à atividade jurisdicional prestada pelo poder judiciário. Ok, meu povo? Muito tranquilo, está no tocante ao estudo do poder judiciário, as disposições que estão afetas ao poder judiciário. O que nós precisamos saber, então, para poder aprofundar o nosso estudo é quem é que organiza e mantém esse poder judiciário. Sobre o tema, se não me engano, nós temos já uma pergunta, uma ponderação. Então, vamos ouvir a dúvida, o questionamento do aluno. Quais são os órgãos do poder judiciário e quais os entes federativos componentes para mantê-los e organizá-los? Vamos lá, vamos responder essa pergunta, né? Essa dúvida, vamos gerir a dúvida do aluno por partes. Vamos começar estudando, principalmente, a situação dos entes federativos. E aí, você já sabe, o artigo 18 da Constituição Federal vai elencar para vocês os entes federativos. União, Estados, Distrito Federal, DF e os municípios são os entes federativos. E aí, ele perguntou, professor, quem é que mantém e organiza o poder judiciário no âmbito dos respectivos entes federativos? E aqui eu te respondo, você precisa analisar ente federativo por ente federativo. Como eu disse no início do nosso estudo, o poder, ele pertence ao Estado. E esse Estado deu autonomia aos entes federativos. Artigo 18 da Constituição, você já sabe, autonomia administrativa, autonomia política e autonomia financeira. São capacidades que nós estudamos quando vamos falar sobre a repartição de competências. As capacidades de auto-organização, auto-legislação, auto-administração e auto-governo. E aí você me pergunta, a União, professor, ela é a detentora da capacidade de organizar todos os poderes no âmbito dos entes federativos? Não, a União, ela vai ter os poderes dela. A União, artigo 2º da Constituição vai trazer para você, a União, são poderes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si. Então, o ente federativo, União, o ente federativo, União, mantém e organiza os seus poderes, esses três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário. Os Estados também são competentes para manter e organizar os seus poderes. O constituinte originário deu essa capacidade aos Estados. Então, os Estados também vão possuir essa capacidade de manter e organizar os seus respectivos poderes. Tudo isso em consequência da autonomia, aquela que nós comentamos que está prevista no artigo 18 da Constituição Federal. Então, o Estado, os Estados, por força do artigo 27, tem capacidade de manter e organizar o seu Legislativo. Então, acerca do Legislativo do Estado, previsão o artigo 27 da Constituição Federal. Também mantém, claro, como tem a sua capacidade administrativa, a sua autonomia política e administrativa, também tem o seu poder executivo. Previsão, as regras, vão dispor acerca do poder executivo nos Estados, lá no artigo 28 da Constituição. E os Estados também vão manter e organizar o seu poder judiciário. E aí a regra está estabelecida lá no artigo 125 da Constituição Federal. Ok, minha gente? Então, bem tranquilo. A União tem poder executivo, legislativo e judiciário. Os Estados também vão possuir, vão deter competência para manter e organizar os seus poderes executivo, legislativo e judiciário. Só lembrando, a Constituição Federal, ao dispor sobre as regras, ela vai trazer de uma forma geral e disciplinar as regras afetas aos poderes da União. E alguns toques, digamos assim, umas pinceladas do constituinte originário no trocante às regras estaduais, municipais e aqui também no Distrito Federal. Agora, a organização dos respectivos poderes em âmbito estadual é competência das respectivas constituições estaduais. Então, se você quiser ver como o seu poder judiciário, o seu poder legislativo e o poder executivo do seu Estado, como ele está organizado, é só abrir a sua Constituição Estadual. Com certeza, nós vamos ter disposições que irão elencar e falar sobre a organização desses poderes. Aqui, eu chamo a atenção para uma particularidade, algo importante no nosso estudo. Professor, e o DF e os municípios? Vamos falar primeiro do Distrito Federal, esse ente de natureza híbrida, porque você sabe a Constituição deu ao Distrito Federal essa natureza híbrida. O DF acumula competências que são reservadas tanto aos Estados como aos municípios. E aqui, o DF tem uma particularidade. O DF, ele tem sim poder executivo. O artigo 32, parágrafo 2º, vai dispor sobre o poder executivo do Distrito Federal. O DF também tem poder legislativo. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, artigo 32, parágrafo 3º. Contudo, o DF não tem a capacidade de manter e organizar o seu poder judiciário. Na verdade, eu tenho essa prestação da atividade jurisdicional no Distrito Federal, mas quem mantém e organiza o poder judiciário no Distrito Federal é a União. E aí, você vai analisar essa situação e ver essa prerrogativa no artigo 21, inciso 13, que é uma competência exclusiva da União, manter e organizar o poder judiciário do Distrito Federal. E aí, você já sabe bem como o Ministério Público. E o artigo 22, inciso 17 da Constituição também vai falar para você que compete à União legislar sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Então, nós temos aí uma competência exclusiva e uma competência privativa da União, trocante ao poder judiciário do Distrito Federal. Então, o DF tem, sim, poder executivo e poder legislativo, mas não tem poder judiciário. Se você quiser conferir essa situação na própria lei orgânica do DF, você que também está estudando aí para concursos públicos no âmbito do Distrito Federal, é só abrir a sua lei orgânica do DF no artigo 53. O artigo 53 da lei orgânica do DF vai trazer essas disposições. E no âmbito municipal, professor? No âmbito municipal, assim como o Distrito Federal, ele vai deter competência para manter e organizar o artigo 29, vai estabelecer isso, o seu poder executivo e o seu poder legislativo. Mas os municípios também não vão ter a capacidade de manter e organizar poder judiciário. Eu tenho uma prestação, sim, da atividade jurisdicional nos municípios, mas quem mantém e organiza é o respectivo Estado. Então, esclarecendo a dúvida aí do nosso amigo, a União vai manter e organizar o seu poder executivo, o seu poder legislativo e o seu poder judiciário. Os Estados também têm a capacidade de manter e organizar o seu poder legislativo, executivo e judiciário. Mas o DF e os municípios, apesar de terem a capacidade de manter e organizar o seu executivo e o seu poder legislativo, eles não têm autonomia para manter e organizar o poder judiciário. No DF, essa capacidade é da União. E no âmbito dos municípios, a prestação jurisdicional é regulamentada, mantida e organizada pelo respectivo Estado. E aí, a pergunta do nosso aluno, ela foi muito importante, porque ela também questionou, trouxe, né, uma situação acerca dos órgãos. Professor, quais são os órgãos do poder judiciário? Para responder essa pergunta, você precisa abrir a sua Constituição Federal lá no artigo 92, tá? Sobre isso que nós vamos falar, isso, vamos falar hoje sobre a organização do poder judiciário. O artigo 92, ele vai elencar para vocês os órgãos do poder judiciário. Professora, eu tenho uma dificuldade, né, eu recebo muitos e-mails dos alunos aqui do Distrito Federal, do Brasil inteiro, né, questionando acerca dos órgãos, da composição, né, dos órgãos do poder judiciário. Uma técnica de estudo que me serviu, né, pode servir para você também. Tente dividir, né, os órgãos por atribuições, ok, entre justiça comum e justiça especializada. E aí, o seu estudo vai fluir tranquilamente, tá? Porque nós temos um organograma, uma estrutura organizacional, né, do poder judiciário. E aí, vai ficar muito mais fácil e, com certeza, esse artigo 92, né, não vai precisar, digamos aí, ser decorado. Você vai aprender com facilidade, tá? Então, vamos começar a falar sobre esses órgãos, já respondendo ao questionamento do aluno, né, e estudando a matéria no tocante, a organização do poder judiciário. Professor, quais são os órgãos? Muito bem, nós temos um órgão cúpula do poder judiciário. Você já sabe, o órgão cúpula do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal, ok? O Supremo Tribunal Federal, que segundo o artigo 102 da Constituição, é o responsável pela guarda da Constituição Federal. Então, o tribunal responsável, o órgão cúpula do poder judiciário e responsável por tutelar as normas constitucionais, é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Eu não vou pormenorizar as disposições do Supremo Tribunal Federal, porque ao longo dessa semana, principalmente na nossa última aula, na nossa aula 5, eu vou falar sobre a composição de cada um dos tribunais e as principais atribuições. Então, não vou adentrar, vou só dar um norte para responder ao questionamento do aluno, e falar sobre cada um dos órgãos de forma geral. E aí, ao longo do nosso estudo, durante essa semana, principalmente na aula 5, nós vamos estudar os pormenores de cada um dos tribunais. Então, Supremo Tribunal Federal, bem tranquilo, o órgão cúpula do poder judiciário, responsável pela guarda da Constituição, as suas prerrogativas, artigo 102, principalmente artigo 102 e artigo 103 da Constituição Federal. Abaixo do Supremo Tribunal Federal, quem nós temos? E aqui é importantíssimo você não fazer confusão entre esses órgãos, ok? O Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão cúpula. E abaixo do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter um órgão que foi criado pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, e aqui, muita atenção, principalmente no tocante da Emenda 45 de 2004, porque ela foi extremamente importante para o nosso ordenamento jurídico, ela fez a famosa reforma do judiciário. E acabou criando um órgão que não exerce funções jurisdicionais, exerce funções administrativas, ok? Que é o Conselho Nacional de Justiça. E aí, nós vamos falar sobre ele, sobre o CNJ. E, gente, como eu havia comentado, o CNJ, ele não exerce atribuições jurisdicionais. As suas competências, estabelecidas lá no texto constitucional, são competências de natureza administrativa. A sua sede, segundo a Constituição Federal, é no Distrito Federal, está aqui no Distrito Federal, mas ele tem um alcance de competência, o exercício das suas atribuições, a sua competência administrativa é federal. Então, ele alcança todos os órgãos do Poder Judiciário, mas se encontra em posição inferior ao Supremo Tribunal Federal. Então, muito importante. O CNJ, no exercício das suas atribuições, ele não está ao lado do STF, mas sim abaixo do STF. Então, o STF, órgão cúpula, ok? Do Poder Judiciário, abaixo, exercendo atividades de natureza administrativa, nós vamos ter o Conselho Nacional de Justiça. Cerca do Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, nós temos mais uma dúvida, mais uma questão. Chegou mais uma questão, vamos analisar a dúvida do nosso amigo estudante de Direito. O CNJ pode julgar recursos interportos contra decisões jurisdicionais proferidas por juízes ou tribunais? Muita gente tem dúvida. Ah, será se há alguma previsão constitucional, se há a possibilidade do CNJ exercer competências de caráter jurisdicional? Não, gente. A Constituição Federal, ela não trouxe essa possibilidade. Então, não tem como o CNJ, em grau recursal, analisar decisões que foram proferidas, tanto por juízes como pelos tribunais. Por quê? Porque ele não exerce essa competência jurisdicional. As suas competências são competências administrativas, exclusivamente administrativas. Então, suscitando a dúvida e dirimindo a dúvida do nosso aluno, não tem a possibilidade do CNJ, através de grau recursal, analisar questões, decisões proferidas, tanto pelos juízes como pelos tribunais. Não tem essa possibilidade, não. O CNJ, a sua atuação é uma atuação administrativa, no controle administrativo e financeiro do poder judiciário. E ele também vai disciplinar a conduta, o exercício das atribuições por parte dos juízes, dos magistrados. Então, o CNJ, ele não vai exercer essas funções jurisdicionais, ok? Funções jurisdicionais, competências dos demais tribunais. O CNJ, não, não é uma competência que está afeta a ele. Ele exerce atribuições administrativas. Vamos falar, então, sobre a justiça. E aqui, então, a justiça, eu quero que você divida. Prestação dessa atividade jurisdicional, jurisdição. Nós vamos ter a justiça comum e a justiça especializada. Então, órgão cúpula, STF. Vamos falar sobre a prestação jurisdicional. Aí, nós vamos dividir essa justiça, essa prestação da atividade jurisdicional em justiça comum, justiça especializada. O órgão cúpula, o responsável, para, numa instância superior, em uma última instância, analisar as causas da justiça comum, é o superior tribunal de justiça, o STJ. Então, aqui na justiça comum, nós vamos ter como instância superior o STJ. Abaixo do STJ, o STJ, que é o guardião da legislação, ele tem o dever constitucional de padronizar, uniformizar a aplicação da legislação federal. Essa é a principal atribuição do STJ. Ele vai analisar em grau recursal e aí ele tem tanto a competência originária que nós vamos ver, como a competência recursal especial e a competência recursal ordinária. A sua função é justamente essa, padronizar e uniformizar as condutas, a aplicação da legislação federal. Abaixo dele, é importante dividir essa justiça comum em duas esferas. Nós vamos ter a justiça comum federal e a justiça comum estadual. Em segunda instância, no tocante à justiça comum federal, nós vamos ter os tribunais regionais federais. Atualmente, nós temos cinco tribunais regionais federais. Tribunais regionais da primeira região, segunda região, terceira região, quarta região e quinta região. Professor, a previsão constitucional para a criação desses tribunais. Eu tenho, eu já procurei ali entre o artigo 92 e o artigo 125 e não achei nada que diga que eu tenho ali a autorização para a criação de cinco tribunais regionais federais. Na verdade, a autorização está lá no texto do ADCT. Você vai abrir o seu ato das disposições constitucionais transitórias e lá no artigo 26, você vai ver, nós vamos ter o artigo 26, do ato das disposições, artigo, perdão, 27, parágrafo 6º, artigo 27, parágrafo 6º do ADCT, nós vamos ter as disposições afetas à criação dos cinco tribunais regionais federais. E aí, você se recorda que a emenda constitucional número 73 de 2013, né, emenda constitucional 73 de 2013, autorizou a criação de mais quatro tribunais regionais federais, o da sexta região, o da sétima região, da oitava região e nona região. Bem, professor, mas analisando o nosso contexto atual, eu ainda não identifiquei esses outros quatro tribunais regionais. Na verdade, né, foi impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores Federais, a ANPF, em 18 de julho de 2013, a ADI 5017. E aí, o julgamento da liminar por parte do ministro Joaquim Barbosa, à época, né, suspendeu os efeitos. Por isso que ainda não foram criados, eles não estão funcionando, tá, os tribunais da sexta, sétima, oitava e nona região. Professor, mas eu tenho essa previsão no ADCT? Tenho sim. Tá lá no artigo 27, no parágrafo 11 do ADCT. Então, se você abrir a sua constituição, né, o seu ADCT lá no artigo 27, parágrafo 11, você vai ver que foi autorizada a criação. E logo na frente, se você abrir lá no site do Planalto, vai ver a menção a essa ADI, a essa ADI 5017, né, que suspendeu os efeitos. Então, por isso, atualmente, nós temos em funcionamento aí cinco tribunais regionais federais, né, da primeira, segunda, terceira e quarta regiões. No tocante ainda, a Justiça Federal, tá, em primeira instância nós vamos ter os juízes federais, tá. A Justiça Federal, professor, o seu campo de atuação, quais são as causas que ela vai processar e julgar? Tem fácil, também, bem tranquilo, né, as causas em que a união, as suas autarquias e as suas empresas públicas, né, aparecerem, figurarem como partes, a atribuição será da Justiça Federal. Em primeira instância, os juízes federais, segunda instância, os tribunais regionais federais e aí a instância superior, o STJ. Como eu havia mencionado, né, nós também temos a Justiça Comum Estadual. E aqui você precisa estar atento, né, Justiça Comum Estadual e do Distrito Federal e Territórios. Tá, fique atento a essa situação, tá. Nós temos, na segunda instância, os TJs, né, TJ Estadual e o TJ do Distrito Federal e Territórios. E, na primeira instância, nós vamos ter os juízes, tá, de direito, né, e os juízes substitutos estaduais e como juízes de direito substitutos do Distrito Federal e Territórios. Qual o campo de atuação, a competência para processamento e julgamento dos feitos afetos à Justiça Comum Estadual, professor? Você vai analisar da seguinte forma. Se não for atribuição da Justiça Especializada, for uma causa trabalhista, uma causa eleitoral, uma causa militar, também não for uma causa que envolva a União, nem suas autarquias e empresas, a competência será da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual é uma competência aí de natureza residual. Não está afeta nem a Justiça Especializada e nem a Justiça Comum Federal, a competência será da Justiça Comum Estadual. Em primeira instância, juízes, segunda instância, os TJs e a instância superior, o STJ. Falamos, então, minha gente, sobre a Justiça Comum, tá. Vamos falar agora sobre a composição da Justiça Especializada. E aqui, muito cuidado, muito cuidado mesmo. Justiça Especializada. Eles não vão julgar matérias que não estejam relacionadas ao seu tema, à sua especificidade. Na Justiça Especializada, nós vamos ter a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Tocante a Justiça Trabalhista, a composição, quais são os órgãos que vão compor essa Justiça Trabalhista, professor? Na instância superior, nós vamos ter o Tribunal Superior do Trabalho. É a última instância da Justiça Trabalhista. Na segunda instância, nós vamos ter os Tribunais Regionais do Trabalho. Atualmente, nós temos 24 TRTs, ok? 24 TRTs para atuar, para disciplinar, para julgar as causas afetas à Justiça Trabalhista. E lá, na primeira instância, nós vamos ter os Juízes do Trabalho. Importante, a matéria é trabalhista. E dessas Justiças, todas as que eu falei, tanto a comum e a especializada, a única que não exerce atribuições, competências de natureza penal é a Justiça do Trabalho. A Justiça Trabalhista não julga causas penais, ok? Há a possibilidade, sim, da Justiça Eleitoral julgar, Justiça Militar também, e a Justiça Comum também. Mas a Justiça Trabalhista, não, ela não julga as causas penais, ok? Então, bem tranquilo, fique atento a essa situação. A Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, claro, a matéria é matéria eleitoral. E aqui há a possibilidade também, tanto dele julgar e organizar as situações afetas às eleições, bem como os crimes eleitorais. Em última instância, na instância superior, nós vamos ter o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Em segunda instância, nós temos os Tribunais Regionais Eleitorais. Um em cada estado, nas respectivas capitais, e um aqui no Distrito Federal. Então, nós temos um TRE em cada estado e um no Distrito Federal. E lá na primeira instância, nós temos os Juízes Eleitorais. Sobre os Juízes Eleitorais, tem uma particularidade para falar para vocês. Os Juízes Eleitorais são Juízes Estaduais, segundo o Código Eleitoral, o artigo 32, que estão exercendo aquela atribuição de Juízes Eleitorais. Então, são Juízes dos próprios TJs que vão estar lá exercendo as atribuições da Justiça Eleitoral. Por que isso é importante? Porque na nossa aula, em que formos comentar sobre foro por prerrogativa de função, eu vou voltar a esse tema e vou falar sobre os Juízes Eleitorais. E é importante que vocês saibam que eles são Juízes do Distrito Federal, Juízes Estaduais, que estão exercendo as suas atribuições na Justiça Eleitoral. A última Justiça Especializada, muito importante, que também suscita diversas dúvidas nos estudantes de Direito. Tem muitos aplicadores do Direito também que têm dúvidas no tocante a essa composição da Justiça Militar, que é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E aqui, você precisa tomar cuidado, estar atento. A Justiça Militar, ela precisa ser dividida em dois âmbitos. Eu tenho a Justiça Militar da União, uma Justiça Militar Federal, e a Justiça Militar Estadual. Dica do professor para você identificar as atribuições de cada uma delas. Quando a causa estiver afeta aos militares das Forças Armadas, o que é Marinha, Exército e Aeronáutica, essa causa será da Justiça Militar da União, da Justiça Militar Federal. Então, Exército, Marinha, Aeronáutica, Justiça Militar Federal. Agora, se a causa, né, Versailles, estiver afeta aos militares estaduais, e aqui, cuidado, quando eu digo militares estaduais, não restringe a Polícia Militar, ok? Por exemplo, aqui no Distrito Federal, nós temos os policiais militares, corpo de bombeiro militar. Então, eu tenho que analisar e ver quais são os militares do respectivo Estado, do respectivo ente federativo. Aí, a competência será da Justiça Militar Estadual. Então, eu preciso ter muito cuidado e analisar com muita atenção, que eu não venha aí ser surpreendido, quanto na minha prova do exame da ordem, como nas minhas provas de concurso público. Atenção, Justiça Militar Federal, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e Justiça Militar Estadual, separem as duas, né, como o povo gosta de falar, coloque aí cada um no seu quadrado, não vá misturar as disposições, a Federal com a Estadual. Por que, professora, é importante separar? Para que você entenda como essa Justiça Militar está estruturada. Fique atento. Nós vamos ter, na instância superior, no tocante à Justiça Militar da União, o Superior Tribunal Militar, o STM. Então, o STM, ele vai funcionar como uma instância superior, sim, mas da Justiça Militar, ok, da União. E, na primeira instância, nós vamos ter a Justiça, nós vamos ter os juízes auditores militares, ok, também vão processar e julgar os feitos relativos aos militares da União. Aí, caso, vamos supor, a determinada parte não tenha gostado da decisão, ela vai poder recorrer e aí esse seu recurso sobe diretamente para o STM, que você vê que a disposição é diferente. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Justiça Comum Estadual, eu não tenho esse órgão intermediário. As decisões proferidas pelos juízes auditores militares, quando são combalidas, quando eu entendo um recurso contra elas, esse recurso vai subir para o STM, eu não tenho aquele órgão intermediário. Já no tocante à Justiça Militar Estadual, é importante você saber que nós vamos ter os Tribunais de Justiças Militares, a previsão é do artigo 125, parágrafo 5º da Constituição Federal, então fique atento a isso daí também, tá? Artigo 125, parágrafo 5º vai falar para você que os Estados são competentes para organizar a sua Justiça Militar. E aí, essa Justiça Militar, a priori, pode ser tanto na segunda instância exercida pelos TJs, pelos respectivos TJs, ou se criar tribunais de Justiça Militar quando o efetivo dos militares estaduais for superior a 20 mil homens. A priori, sobre esse tema, nós temos mais uma questão, mais uma dúvida, mais uma ponderação. Olho na tela, vamos acompanhar a dúvida do nosso amigo estudante de Direito. O Superior Tribunal Militar é competente para examinar, em última instância, as matérias provenientes da Justiça Militar Estadual? E aí, como eu havia comentado, muita gente tem dúvida, será se o STM, como essa instância superior, tem essa capacidade de julgar as causas afetas aos militares dos Estados, subindo através de recursos? Não, o STM não tem essa capacidade, ok? O STM, ele não funciona como uma terceira instância, como uma instância superior da Justiça Militar Estadual. Gente, isso é extremamente importante. Coloca aí no seu caderno de estudo, abra a sua Constituição, analise, você vai ver que o STM, na verdade, ele funciona como se fosse uma espécie de segunda instância da Justiça Militar. As causas que são julgadas pelos juízes, pelos Conselhos de Justiça Militares Federais da União, sobem para o STM em grau recursal, diretamente, eu não tenho, como havia dito, um tribunal militar intermediário no âmbito federal, eu não tenho essa situação. Então, o STM, ele não vai funcionar como uma espécie de terceira instância da Justiça Militar Estadual. Professor, então, como é que vai funcionar, então, essa Justiça Militar Estadual, no caso de um recurso? As decisões que são proferidas pelos juízes militares, no âmbito dos Estados, isso daqui é muito importante, elas poderão, sim, ser revistas pelo respectivo TJ ou pelo TJM. Se foi criado um TJM, o TJM vai rever essas decisões. Se não foi criado um TJM, compete ao TJ analisar, reanalisar, fazer esse segundo grau de jurisdição, o reexame dessa matéria aí no segundo grau. E aí, a possibilidade, é que você já sabe, estudando as competências do STJ, de que determinadas questões subam para o STJ. Então, se precisar de uma, digamos assim, de uma terceira análise, uma análise numa instância superior, quem vai fazer não é o STM, mas sim, em algumas situações, nós vamos estudar isso daí, quando eu for falar das atribuições do STJ, o STJ irá fazer. E não, o STM, quando a causa for afeta a justiça militar e estadual. Então, separe, você que está aí montando o seu organograma, separe as disposições. Coloque aí disposições bem separadas, bem delimitadas. Justiça militar federal e a justiça militar estadual. Em primeira instância, nós vamos ter os conselhos de justiça e os auditores militares, lá na primeira instância, federais. E aí, na segunda instância, a instância superior, o STM. Uma análise importante acerca dessa justiça militar federal. Já ia passando, e aí é importante analisar. Ela julga causas afetas aos crimes militares. Causas de naturezas administrativas, disciplinares, a justiça militar não vai estar afeta a isso, não. Então, crime, crime, são situações penais, que são analisadas lá pela Justiça Militar Federal. Já no tocante à Justiça Militar Estadual, há, sim, essa possibilidade, de tanto se analisar as questões mais de competência, digamos assim, penais, criminais, bem como questões disciplinares. Inclusive, a Constituição Federal, ela trouxe isso lá no rol do artigo 125, ela trouxe essa previsão, dizendo que quem declara a perda do posto ou do cargo de oficial ou a graduação de praça no respectivo âmbito militar é o Tribunal de Justiça. Então, a decisão proferida pelos juízes militares vão ser, digamos assim, revistas pelo TJ e é ele o responsável, segundo disposição constitucional, para declarar a perda do posto ou da patente dos oficiais e a graduação das praças. Então, é importante você analisar. Essa situação nós não temos lá na Justiça Militar Federal. Então, atenção a essas disposições. É importante você separar, vamos separar a Justiça Militar Estadual e a Justiça Militar Federal, porque eu tenho, por menores, eu tenho particularidades para cada uma delas. Na aula de hoje, nós falamos sobre a organização do poder judiciário. E aí eu falei sobre as funções típicas e atípicas, aquelas exercidas aí pelos respectivos poderes. Eu falei para você que a função típica é aquela exercida com preponderância pelos respectivos poderes. Função típica do poder executivo, administrar. A função típica do poder legislativo, legislar e fiscalizar os atos praticados pelo executivo. E a função típica do poder judiciário, justamente aplicar a lei ao caso concreto dirimindo o conflito, substituindo a vontade das partes pela vontade do Estado. Comentei todas essas disposições aí com vocês. Falei para que seja segurada a independência e a harmonia entre esses poderes, é necessário que eles mesmos exerçam funções que são preponderantes dos outros poderes. Por exemplo, o poder judiciário, para ser independente e harmônico, ele exerce funções de natureza administrativa e funções de natureza legislativa. O exemplo que eu dei, por exemplo, uma função de natureza legislativa, o poder judiciário e os tribunais são competentes para elaborar os seus regimentos internos. Sobre esse tema, tem uma disposição importante, um julgamento recente do Supremo Tribunal Federal, que é bom, aconselho a você procurar o tema aí no Google, dar uma analisada no julgado. Os regimentos internos, segundo o Supremo Tribunal Federal, lá naquela pirâmide de hierarquia das normas, você estuda lá quando está estudando o processo legislativo, você vê a pirâmide da hierarquia das normas. Os respectivos regimentos elaborados pelos tribunais, eles se encontram em paridade com as leis. Ou seja, para o Supremo, no julgamento dessas decisões, os regimentos têm natureza de lei material. E aí você vai me perguntar, professor, já que você começou a comentar esse tema aí, nessa função legislativa, essa função atípica de natureza legislativa exercida pelo poder judiciário, a natureza dessas normas aí, lei material, então está no mesmo estado que as leis. Quem vai prevalecer se houver um conflito? Por exemplo, se eu tenho um conflito entre o Código de Processo Civil e algo que está previsto num regimento interno, quem vai prevalecer, a lei ou o regimento? E aí a análise do Supremo Tribunal Federal, o julgamento em concreto desse caso, foi o seguinte, eu preciso analisar qual o tema, sobre o que o conflito está versando. Por exemplo, se for uma norma processual, eu tenho que aplicar aquilo que está previsto lá no artigo 96, inciso 1, a linha A. Analisando o tema, eu vou ver se é uma norma processual ou uma norma que consagre direitos e garantia das partes. E aí o Supremo disse o seguinte, se for uma norma, afeta esse tema, que consagre direitos e garantia das partes, ou que fale sobre o processo, a lei vai prevalecer ante o regimento. Então, eu preciso analisar a situação. Contudo, se a matéria analisada, o conflito, digamos assim, entre o regimento e a lei, versar sobre normas, afetas à estrutura, organização e funcionamento do tribunal, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele diz que vai prevalecer nessa situação o regimento ante a lei, porque os dois, segundo o entendimento do STF, estariam no mesmo patamar. O regimento teria ali um status de lei material. E isso, digamos assim, está compactuando com aquilo que está previsto na Constituição. Imagine se a legislação viesse a dispor sobre a organização, funcionamento e a estrutura do tribunal. É bem lógico. O poder judiciário não teria aí, digamos, a sua independência, conforme prevê a Constituição. Por quê? Porque ele dependeria de ato legal, ato emanado pelo poder legislativo, para poder, digamos assim, exercer as suas atribuições de natureza administrativa. Então, para consagrar a independência do poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal proferiu essa decisão, equiparando, digamos assim, as leis e os regimentos, dando aos regimentos um status de lei material, ou seja, ele tem matéria de lei, e a prevalência vai depender da análise da matéria. Matéria processual, garantia das partes, prevalece a lei. Matérias afetas à organização, à estrutura e funcionamento do tribunal, prevalece o regimento. Essa é uma função típica de natureza legislativa. E aí, nós falamos sobre essa atividade jurisdicional, eu falei para você sobre o poder judiciário, sobre a prestação da jurisdição. As três características, a lide, a inécia e a definitividade. E aí, nós separamos a justiça no âmbito dos poderes, no âmbito dos entes federativos, perdão. Então, esses poderes, no âmbito de cada um dos entes federativos. Falei para você que a União, ela tem poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Os estados também, poder legislativo, executivo e judiciário. Só que o Distrito Federal, apesar de possuir a autonomia para manter e organizar o seu legislativo e o seu executivo, ele não detém a autonomia sobre o poder judiciário. Na verdade, quem mantém e organiza o poder judiciário no Distrito Federal é a União. Já nos municípios, também, eles vão deter a autonomia para manter e organizar o seu poder legislativo e executivo, só que não tem poder judiciário na competência dos respectivos estados. O artigo 92 da Constituição organizou, trouxe os órgãos que compõem o poder judiciário. E aí, eu falei para você, nós temos como órgão cúpula o Supremo Tribunal Federal, o responsável pela guardia, o guardião da Constituição Federal. Abaixo dele, nós temos o CNJ, que vai deter competências de natureza administrativa, exclusivamente administrativa. Isso é extremamente importante, ok? O CNJ não exerce atribuições jurisdicionais. Suas atribuições estão mais afetas à atuação administrativa, o controle administrativo e financeiro do poder judiciário, e o controle das atividades que são prestadas pelos magistrados. Abaixo, nós separamos a justiça, está em justiça comum e justiça especializada. A justiça comum, a instância superior, o órgão responsável por manter a uniformidade, a padronização, a aplicação da legislação federal, é o STJ. E abaixo dele, nós dividimos a justiça comum em justiça comum federal e justiça comum estadual. Justiça comum federal, TRFs, nós temos cinco atualmente, e os juízes federais vão processar e julgar, em regra, como regra geral, as causas afetas à União, às suas autarquias e empresas públicas. Na justiça comum estadual, nós vamos ter uma competência residual, se não for competência da justiça comum federal nem da justiça especializada, está afeta a competência da justiça comum estadual. Aí nós vamos ter os TJs e os respectivos juízes estaduais. Lá, já na justiça especializada, nós separamos por matéria, nós não, o constituinte originário separou por matéria. O que ele fez? Ele botou uma justiça especializada trabalhista, eleitoral e militar. No tocante a trabalhista, o órgão cúpula, a terceira instância da justiça trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho, em segunda instância funciona através dos tribunais regionais do trabalho, e na primeira instância nós vamos ter os juízes trabalhistas, os juízes do trabalho. Já no tocante a justiça eleitoral, nós vamos ter na instância superior o Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais em segunda instância, e na primeira instância os juízes eleitorais. Por fim, eu falei sobre a justiça especializada militar, a justiça militar vai processar e julgar os crimes militares definidos em lei, segundo regra constitucional, e aqui é importante você separar a justiça militar, a justiça militar da União e justiça militar estadual. A justiça militar da União, na primeira instância nós vamos ter os conselhos de justiça militar, e em segunda instância, a instância superior, porque eu não tenho um órgão intermediário, nós vamos ter o superior tribunal militar. Já no tocante a justiça militar estadual, na primeira instância nós vamos ter os juízes e as auditorias militares, os conselhos de justiça militar em primeira instância, e na segunda instância nós vamos ter ou o próprio TJ, executando essa atividade, segundo disposição constitucional, ou pode o Estado, desde que o efetivo de militares no respectivo Estado seja superior a 20 mil homens, nós vamos ter os tribunais de justiça militar. Há essa previsão constitucional. Importante também que eu falei sobre a justiça militar, é que nas causas de competência da justiça militar federal, elas são estritamente penais, criminais, crimes militares. Já no tocante a justiça estadual, há a possibilidade da análise e julgamento de matérias, mais de caráter, digamos assim, disciplinar, administrativo, bem como os crimes. Só lembrando, justiça militar federal, causas afetas às forças armadas, marinha, exército e aeronáutica, já a estadual dos respectivos militares dos Estados, bem como os militares do Distrito Federal, PM, Corpo de Bombeiros, aí é importante dar uma analisada daquilo que está previsto lá no artigo 144 da Constituição Federal. Assim, nós finalizamos a nossa aula de hoje, o nosso primeiro encontro, e eu já convido a você participar das demais aulas, que nós teremos aí ao longo da semana. Nós vamos falar sobre as garantias constitucionais, falar sobre os princípios da magistratura, como é que se faz, professor, para ingressar na carreira da magistratura. Nós vamos comentar isso daqui nas próximas aulas. Vou falar também sobre foro por prerrogativa de função dos magistrados. E aí, no nosso último encontro, eu vou falar sobre a composição de cada um dos órgãos do Poder Judiciário. Deixo aqui o meu abraço, e convido a participarem das demais aulas, dos demais encontros. Abraço, meu povo. Até a próxima. Valeu. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.com.br Você também pode estudar pela internet, acessando tvjustiça.jus.br Ficou com dúvidas sobre o assunto.